Eu creio, eu creio, minha razão de ser Eu creio em ti, eu creio em ti Na tua luz, venha Eu te parei, na minha vida participar Viverás em mim aqui, viver em mim Teu rei maior, se eu irei Eu te verei, onde perderás Eternidade, eternidade, todo o que tem O Senhor, sempre em nós Eu creio, eu creio, minha razão de ser Eu creio, eu creio, minha razão de ser Eu creio, eu creio, minha razão de ser Construção de um mundo tão muito melhor Se eu irei e me reparei Eu vou aos meus irmãos Viremos nós, que teu amor Vai construir em ti Na tua luz Eu sou o meu Deus Eu sou o meu Deus Eu sou o meu Deus E a vida ao meu Deus Eu sou o meu Deus Eu sou o meu Deus Eu sou o Cristo O filho do meu Deus Me dê com paz Só por amor Este é o meu corpo Toma e comer Este é o meu sangue Toma e beber Esse é o que nos dica afora Esta é a cidade em mim Este é o meu doce até o fim Eu venci o meu O que nos dica afora Onde nós dos pecados Deixei lá na cruz O que nos dica afora O que nos dica afora Venha, venha a coragem Eu sou o Senhor Este é o meu corpo Toma e comer Este é o meu sangue Toma e beber Revestido de afora Desejai de mim Desejai de mim Desejai de mim Este é o que nos dica afora O que nos dica afora O que nos dica afora Desejai de mim Este é o que nos dica afora Amém. 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 Amém.